Tinelli, deixa eu te contar, cara, nós somos engenheiro, nós somos lógico, né, cara? Então, se eu fosse hoje um delegado da PRF, eu pegava o cara no inferno, cara. Pode ir pro Polo Norte, pro Polo Sul, que eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu tenho a facilidade de análise lógica, rapaz. Aí vim aqui, ó, ato defende a prisão em segunda instância, ex-lava-jato, diz que é ilusão. Aí vim aqui, ó, coluna Estadão, centro político não vê fim do mundo colula. Que fim do mundo? O cara é bandido, cara. Tá lá na penitenciária, o STF solta o desgraçado, ele vem pra fazer política. Vamos mudar a lei, botar esse desgraçado na cadeia, bicho, e na penitenciária. Acabou o mordomínio de Polícia Federal, ficar ocupando lá o prédio da Polícia Federal, atrapalhando. Agora veja o que eu achei aqui, ó. Vamos ler alto. Chega de Artung, ex-governador do Espírito Santo, atua como um dos principais articuladores do centro. Além de ser forte amigo de Luciano Ruck. Aí, rapaz, eu continuo lendo aqui, ó, depois eu vou falar do Celso de Mello, tá? Outro safado, Celso de Mello cita Zé Inácio. O decano do STF, ministro Celso de Mello, citou o ex-governador José Inácio ao dar o seu voto contra a prisão após segunda instância. O desgraçado que roubou o Espírito Santo, rapaz. O cara roubou o Espírito Santo, rapaz, outro desgraçado ladrão. Então, ave maria, agora vire a página, Tinelli. Olha só o que eu achei, ó. Chegada de São Paulo foi no jatinho de Luciano Ruck. Então, se Paulo Artung é assessor especial do Luciano Ruck, Luciano Ruck foi no avião dele que o safado voltou do Lula, Por conclusão, Paulo Artung é PT. Matei na cara. Investiguei e achei. Por isso que Paulo Artung botou o secretário, o acesso-chefe de gabinete pra fuder com nós. Aquele desgraçado da Petrobras, entendeu? Que apoiou o adversário do Jorge na campanha, que também era engenheiro agrônomo e fudeu o Jorge, cara. Paulo Artung é um desgraçado, tá vendo, rapaz? O cara é petista mesmo, tá provado aqui, ó. E eu apoiei esse miserável lá na UFSS, no CCJE, depois deputado estadual, depois deputado federal, depois prefeito de Vitória, depois duas vezes senador, depois duas vezes governador, fiz café da manhã com ele no CDL de Cariacica, e o desgraçado me fudeu, cara. Não me deu entrevista quando eu queria levar o Jorge lá pra fazer entrevista com ele, juntamente com o meu palestrante lá em Cariacica, o Zé Carim da Fonseca. Que miseráveis essa turma, hein, cara? Tão usando nós, né, bicho? Nós vamos desgraçar ele nessa campanha agora, entendeu? Deixa chegar aí agora, no próximo mandato. Traz o Hulk pra nós, que eu e o Bolsonaro vão desgraçar com a vida dele, a sua também. Vem pra nós. Você, Paulo Artung, já não apoiou o Bolsonaro, lembra disso? E agora tá provado que você é PT. Provei. Ah, miserável. Fica em cima do muro e depois você desce do muro e nós vamos te pegar.